O que é o Cinturão? Olá, Fim Famax! Os Eres voadores de Aion André vêm falar sobre o meu combate maconista mas antes de eu falar sobre o meu combate maconista eu estou com o meu combate maconista eu sou um Eres voadores há 6 meses e nesses 6 meses a diretoria eu estou meio privado de defender o meu cinturão de Eres voadores e eu prometi um mês quando eu ganhei esse cinturão eu ia fazer de legenda coroa da luta de educação e eu não ia fazer isso mudando a minha categoria. Eu ia fazer isso defendendo e honrando o meu cinturão mas tudo bem depois de 6 meses eles me deram um oponente é um oponente a altura é meu assistente principal Charles o que a gente tem um pouco diferente o futuro que é maior deixa eu ver se puxou um pouco eu e vocês participaram junto com a direita que defenderam o cinturão e não são campeões então eu e vocês não somos campeões eu e vocês somos reis e esse trono essa coroa esse título ele muda você então quando você me diz que eu não sei o que você faria pra ter esse cinturão de mundo eu sei o que você faria acontecer mas eu sei o que eu farei pra não deixar isso acontecer veja você e eu já conversamos bastante sobre como estar no meio com o outro e você me disse que você não é mais aquela pessoa que ataca o outro pelas costas e que pegar talhos e eu acredito em você eu acredito que quando a nossa luta chegar você não vai tentar pelas costas você não vai pegar talhos mas se a nossa luta chegar e a gente tentar pelas costas se a nossa luta chegar e você pegar talhos irontown irontown não vai ter mais nenhum cidadão de perto na verdade o nome importista não poderia ser mais adequado porque irontown vai ser poeira sobre meus pés e antes de ver isso com uma amiga e ver isso com uma vez e aí